Oi gente, bom dia, bom dia, o dia já amanheceu aqui na roça, que barulho é esse? Meus amores, hoje a gente pediu material de construção e ontem pra chegar hoje, ontem um dia bom e hoje que acontece chuva, então nós estamos, eu vou dizer que é de azar mesmo, porque se chove gente, o carro não vai descer, vai deixar material, vai deixar lá em cima, ai meu Deus do céu, por que tem esse problema, carro desce e desce, este ano, choveu não desce, só pra isso, aí começou a chover, eu espero né nego, essa chuvinha aqui também, acho que não deu pra molhar não já, é barro solto gente, olha que a chuva vai ficar molha, e provavelmente ele já deve estar já enchendo como é, o caminhão tá, e eu ligo, então gente, nós estamos hoje, lascou, cegasada poxa, o dia que a gente bom dia, que é de manhãzinha, é gente, hoje o tempo mesmo vai ser hoje todo formado, e outra coisa, ó, pra vocês verem, o pedreiro vinha hoje, aí a gente ligou, o raposo ligou pra mãe, pra mãe dar o recado ao pedreiro, que o pedreiro é vizinho de mãe né, ele não vinha hoje, porque a gente tá com um pouquinho só de areia, é, porque o rapaz ficou de emprego, o pessoal ficou de empregaria hoje, mas a gente achou que a areia que tinha ali, ia dar pelo menos pra ele trabalhar pela manhã, mas não dá, só deu um carro de mão, então a gente teve que dispensar ele hoje, pra receber material, aí agora tá chovendo, aí agora vem a chuva e tome, menos se tivesse vindo, não, tô falando sobre o caminhão, mas se ele tivesse vindo e tivesse material, agora tava parado, agora também tava parado, aquele não ia tomar, não ia tomar trabalho de chuva, mas é isso né, vamos ver o que é que vai daí, pra mais tarde, nós filmamos pra vocês o que vai acontecer, provavelmente o material vai ficar lá em cima, o dodo de cabeça, mas é isso mesmo, a gente vai ter que bater com o carro de mão, o pior é que a gente pediu 1.000 broco e pediu 2m de areia, pensa em 1.000 broco pra botar pra baixo, 1m de areia e tem mais, 5 sacos de cimento, 5 sacos de cimento, vamos ver o que acontece aí, o nego já botou o cabelo, o café no fogo e eu tô aqui com esse cabelo assim mesmo, porque eu sou uma pessoa assim gente, quando tem esse negócio assim, ai minha gente não, eu tô assim mesmo, não pentei o cabelo ainda, minha tabela penteou o meu ó, e é isso, até daqui a pouco, então meus amores, como tá chovendo lá fora, aqui dentro tá quente, então eu voltei a me deitear, me deitear, e o raposo aqui tá, parece que você tá pôrido, mas vai cagar, inseto, pôrido da porra, então gente, eu tô aqui, hein, vim aqui pegar um coentro um coentrozinho, ai, breve eu vou comer, ó, breve eu vou comer feijãozinho de corda, breve feijãozinho de corda, tudo florado, gente, ó, ó, cadê, aqui ó, tá vendo, não, aqui feijãozinho de corda aqui, tá ali, ali, tá ali, ó o pezinho de machixe alizinho, tá tendo machixe já, tá tendo machixe, tá cheio de fruta, tá vendo, ai gente, eu vou pegar agora meu negócio, meu coentro, ó, quem tá aqui, aí gente, agora eu vou colher aqui um coentinho, ele tá novo ainda, né, mas já tô colhendo já, aqui ó, esse que é o bom, né, tá vendo, ó, tá vendo, ó, é verdade, ó, aí eu aqui vou limpar, né, aí, botar na geladeira, fazer as minhas comidas, dois, tá vendo, e é isso, quer nada, gente, coentro, levar, ó, aí, vou tirar aqui, ó, gente, coentinho, ó, ó, o meu e o dela, ó, Xelizinha, se você tá amassando coentro, eu pego em barra, ó, gente, agora sim, aí, ó, o dela e o meu, pra fazer minha comida, e o dela, que ela fala já pra fazer comida, e é isso, assim, gente, o tempinho abriu, tá vendo, sozinho, mas ainda tem nuvem, eu embora veja, o material ainda não chegou, aí eu vou atualizando vocês, a estrada deu aquela molhada, vamos ver se seca, né, até chegar, seca. Então, meus amores, e minhas amores, nosso Brasil, então, gente, ó, hoje a gente tá naquele, naquele dia parado mesmo, né, nego, hoje a gente não tá, porque o predeiro hoje, né, não tinha matéria pra predeiro trabalhar, então, eu já lavei meus pratos, já, o raposo ali ajeitou ali as camas, já fui lá embaixo e colhi meu coentro, por temperar o feijãozinho, a comidinha, botei o feijão no fogo, ele já fez a limpezinha aqui na frente da casa, tem uma roupinha ali, ó, que vocês tá vendo ali, mas aí depois eu boto na máquina, se eu não botar hoje, eu boto amanhã, a Lisiane veio aqui, já, já, tá subindo a ladeira, tá indo pra casa, caminando pra escola, e é isso, nunca mais ela tinha vindo, né, aí hoje ela apareceu aqui, só que a menina nela estuda de tarde, e é isso, pra lá tá tudo organizado, aí botei o feijãozinho no fogo, pra essa ele foi ali comprar uma farinha, que a gente tava sem farinha, a gente esqueceu de trazer outra, comprar, a outra que a gente passou, tinha até um, é, como é que fala, um sacolão, né, que vende assim, uns pacotão assim de farinha, aí a gente acabou esquecendo. Isso aqui já tá brilhando do sol, hein, deixa eu ver aqui, ó, ah não, gente, me desculpa aqui, mas eu vou tirar a camisa que você vai pra mim ver, opa, aqui a diferença daqui, pra cá, só pra se exibir, gente, misericórdia, o sol me queimou, tô com a cara, tô com a, ó, tô pensando aqui, frango, quando você é assim, bem, engraçado que eu boto vídeo aí, as vezes a pessoa fala assim, ah, baianinha, você tá ficando preta, você nasce preta, o sol é ruim, porque, né, assim, dependendo muito do sol, por causa de câncer de pele, essas coisas, né, mas eu acho que não tem problema pra se você ficar preto, eu, sinceramente, nasci preta, sou preta até hoje, preta não, preta, negra, não, negra, aí, gente, é índia, então, a índia do pé pelado, então, gente, hoje a gente tá nesse dia assim, né, graças a Deus, aí o raposo já limpou aqui, já fez a limpeza, né, e a gente tá aqui mesmo, aí eu vou gravar pra vocês, porque, ó, estiou, choveu, aí, veio sozinho, aí agora tá formando tudo de novo, ó, tá tudo formado, e a gente tá vendo, né, o que é que vai acontecer, né, então, até o final do dia, a gente mostra aí pra vocês, se o material veio ou não veio, eu tô aqui, gente, tô aqui, de espia aqui, só pra ver se o carro rapaz lá em cima, lá, ai, gente, eita, coisa gostosa de mamãe, quem é o coisa gostosa de mamãe, cadê o Lupe, o Lupe não, o Billy, Billy, quem é a coisa gostosa de mamãe, quem é a coisa gostosa de mamãe, ó, gente, tudo limpinho aqui, tá vendo, ó, quem é, ó, tá bom já, chega, a distância mostrar, já vem, 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 tá, meus amores, ó, gente, começou a chover, não falei pra vocês na estante, ó, o cimento tá molhando, chuva de açote, gente, a gente comprou 13 sacos de cimento, não foi, nego, ao total, só tem dois, mas aí, ontem eu comprei, né, que eu falei pra vocês, eu comprei mais cinco aqui, tá pra chegar, mas ao tempo, com certeza eles não vão entregar esse material hoje, aí o raposo tá aqui mudando o cimento de lugar, porque veio chuva de açote, né, ó, começou a molhar ali onde tava o cimento, tá vendo, aí o raposo pegou, tirou, aí tem esse outro aqui, ó, no caso tem dois sacos e meio de cimento, aí mudar, porque se ele não vinha hoje, não sei, porque ainda tem aquele negócio, nesse caso ele vinha, ainda vai ter que deixar lá em cima, aí meus amores, ó, a Prazer comprou ali a farinha, tá vendo, 10 reais, ó, aqui, diz eles que é um quilo, né, cada patrote um deles, aí foi 10 reais, aí meus amores, ó gente, aí tô mostrando aqui pra vocês, meu feijão, né, meus três pagãs, aí tá aqui, tá vendo, tá embaçado, tô fazendo aqui também, já fogando o arroz, tá meus amores, tem um feijãozinho aqui, ó, botei aqui só os pedacinhos de chato, né, pra dar gosto, assim, bem miudinho os pedacinhos, sabe aí, pra dar aquele gosto, aí tá agora fazendo arroz, daqui a pouco eu vou tá fazendo aqui, ó, e um franguinho, tá vendo, aí tô aqui já refogando aqui o, o arroz, e aquela coisa, né, hoje a gente não tá muito mostrando muita coisa pra vocês não, né, como eu falei, o feijão vocês já sabem como eu faço, né, então tô mais e mais mostrando o que vai ser hoje aqui no almoço, né, agora eu vou botar aqui uma água no arroz, feijão, arroz e franguinho, só isso, a gente tá lá fora, assim, olhando a chuva aqui, vai e volta, vai e volta, ó, gente, aquele feijãozinho, eu peguei, botei aqui um pouquinho, botei aquela farinha, gente, a farinha tá torradinha, os torrinhos da carne, botei aqui pra nós beliscar, enquanto faz a mistura, ó, tá gostoso, tá gostoso, ó, ó meus amores, aqui ó, temperinho pro frango, alho, cebola, cebola roxa, alho, tomate e pimentão, aqui ó, tô escaldando meu frango, tá, eu escaldo, aqui eu botei, é, hoje eu coloquei limão, né, aí, o vinagre, aí eu vou colocar o limão na hora que eu estiver preparando, dentro, né, eu vou colocar, aí onde eu comprei um vinagre, pra economizar meu limão, porque meu limão não tá botando, aí aqui tá com vinagre, aí eu vou escorrer, lavar bem lavadinho, gente, eu vou agarar aqui nesse peixeiro e colocar coentro também, aqui tem colorau e comente do veino, aí eu vou comer uma bandinha de limão também, então, gente, ó, o franguinho tá aqui, ele já refogou, aí eu coloquei só um tiquinho de água, botei um coentrozinho pro cima, né, que eu sou dessas, o arroz aqui tá quase pronto, eu vou tampar aqui, ó, pra cozinhar, coloquei também uma bandinha de limão, desse aqui, ó, que eu gosto do saborzinho no frango, na carne, e não coloquei moio de tomate, gente, nem nada, eu gosto de colorau e açafão, só que eu esqueço de comprar açafão, então, aqui tá só no colorau, né, o feijão, como eu mostrei pra vocês aqui, prontinho, o arroz ficando finalizado, e é isso, aí quando ficar pronto, eu mostro pra vocês o frango, olha, gente, meu prato, bora comer, frango congelou e batata, e eu peguei aqui a asa que eu gosto, e o pé, né, e tá, o tempinho, olha só as árvores, gente, ó, o ventinho bom, tá, aí no climazinho de roça, aquele climazinho de, de inverno, né, sem ser inverno, de chuva, né, na roça aqui, ó, que maravilha, e agora, botei aqui esse refrigerantezinho, vou botar aqui uma farinhazinha, e a pimenta eu vou comer, e aqui a prece, ó, comendo assistindo, então, gente, agora hora do almoço, são 12h50, tá, a banha não vai comer de mão, não, não, hoje eu não tô afim, hoje, eu esqueci, ó, vou mostrar pra vocês, não tem, eu falei que ia mostrar pra vocês o frango pronto, esqueci, coloquei batata, gente, no frango, e aí, ó, 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 eu, ó, ó, farinha, ó. Ó. E é isso, gente. Vamos comer, ó. Chilosinho. Hum. Hum. Botei, ó, o franguinho, a asa, que eu gosto. E, ó, e o pé. O giló e batata. Hum. Até agora, gente, nada do material chegar. Começou a chover novamente. Aí, eu acho que hoje desista. É até bom que não venha. Você vinha. A gente vai ter que pegar de lá pra cá, de baixo de chuva pra cá. De lá pra cá, né? Não, mas é isso. Terminar de comer, já volto. Então, meus amores, agora, 13h22, é... Foi que o... O ar chegou a areia, né? E o cimento, porque ele já dá 12 reais. Só que, ó, o Brinego já postou aí pegando de carro de mão. Porque ele falou, né? A gente tava aqui, a gente pensou que nem via mais. Aí, eles chegaram chamando. Desceram andando, porque a ladeira tá encharcada. Só por isso. Aí... A ladeira tá encharcada, gente. Aí, ele falou que não tem como descer, que se descer, ele não vai subir. É, a ladeira tá encharcada, que suveu, né? Hoje, tipo, praticamente, né? O tempo todo. Aí, eles vão trazer, raposo, lá pegar a areia, o cimento, só um ciclado de cimento. E a areia vai ficar lá em cima. E vai botando pra cá. É o jeito, né, nego? De carro de mão. E o Broco, eles falaram que... Que amanhã, se chover... Não, se chover não. Se chover não. Se fazer só amanhã, gente. Aí eles trazem. Né, nego? Aí, eles falaram que traz e bota aqui. Se não tiver... Se não chover... Se não... Se chover amanhã, ele falou que... Não traz. E não traz, aí vai deixar pra ver se traz no sábado. É, se tiver sol. Mas se fizer sol amanhã, eles trazem o Broco. Aí, deixa aqui. Aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui. Mas... Como... Né? Deixa eu virar... Aí, ó. O raposo e as cachorradas dele. Tá vendo? E se fizer sol amanhã, a gente... Vamos lá. Tá vendo? Aí, vamos lá. Tem que pegar... Por causa de bom, né? Ah, o cimento. E a areia tem que ficar lá em cima. Mas é só por causa da chuva, gente. Aí, quando chove, é pobre, mano. Quem mora em roça, sabe mais ou menos como é que é, né? Agora... Aí... Primeiro ia dar duas viagens, aí só vai dar essa. E amanhã... Se tiver chiado, ele falou que é a tarde, ele traz os brocos. Aí, se é caladeira, ele bota lá os brocos. Tá vendo? Comprei mais brocos. Tem aquele broco lá ainda, mas comprei mais, já. Ai, ai. Ai, gente. Pessoal lá, tá vendo? Do carro, do material. Lá em cima. Lá em cima. Ai, gente. Tá vendo? A areia vai ficar aqui mesmo. Ó. Aí. Choveu, babou. E aí, eles trouxeram, né? Fazer o quê? Ai, vai ficar aqui, mas ninguém mexe, não. Ai, vai ficar aqui. E aí, vai levando lá pra baixo, né? Conforme for fazendo a maceira. Aí, o raposo bota logo um tanto pra lá. Vai botar um tanto, né, nego? Não sei se hoje ou amanhã. Ele bota um tanto lá na porta, lá naquela outra areia que tá lá. E depois vai levando o recheio. Mas é assim mesmo, né? É na base do sacrifício, né, nego? É. Né, doquinha aí, gente? Tá vendo? Aí, ó. Essa é a língua de farinha. Aí, tá ali o outro cimento. Aí, um, na hora que foi tirar o carro, porcou. Aí, botou no saco. Aí, tem dois aqui. E três lá, ó. E vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ega lá, ega lá. Aí, ó. Aí, gente, ó. Tá vendo como é que tá aqui? Ó. Uma olhada assim, ó. O carro não sobe. Aqui, ó pra aqui. Ele desce, mas não sobe. E é uma terra solta, que nem a gente falou. Então, não tem carro bom pra subir aqui, não. Choveram, não. Até a gente escorrega de sandália. Aí. Hã? Você? Tá escorregando? É. Aqui é brarril. E aí, é aquela coisa, né? Aí, o raposo vai trazer o... Vai... Trazer o cimento, e a de vai ficar lá. Amanhã. Ele pega umas viagens pra cá, pra trabalhar. Se não tiver chovendo, né? E... Tá pegando. A gente teve o azar, né? De comprar ontem e chover hoje. A gente nem tava pensando que eles iam vir mais, aí. A gente tava lá e a gente tava chamando na porta. Aí era eles. Furo andando, né? Pra ver. Aí, agora, os brocos. Vocês vão ver os brocos. Deu? Não deu a nota não, né? Por causa dos brocos, né? Hã? Agora, os brocos, eles falaram que vai esperar... Estiar. Secar aqui, pra eles deixarem pra gente lá embaixo. Porque ele falou que o broco é mais ruim pra gente... Como é? Pra carregar, né? Aí. É torcer pra amanhã fazer um dia bonito de sol. Vocês aí torcem pra fazer um dia bonito de sol. Pra tarde eles deixarem esse broco aqui. Né? E é isso. E a gente... Gente, até essa carga da gente ficar pronta vai ser coisa, viu? Ser muito sacrifício, assim. Porque... Vai ter... Vai ter tempo que vai tá chovendo. Vai ter tempo que vai ter sol. Tipo assim... Vai ter tempo que o sol vai tá bom. O material a gente vai receber na porta, né? Igual a esnegulau. Aí vai ter tempo que... O tempo vai tá... Assim que nem a gente comprou. Ontem tava um sol maravilhoso, não foi, nego? Um sol maravilhoso a semana toda. Né? Aí, já agora... A gente já não vai receber na porta, né? Infelizmente. Vamos fazer o quê? Ó, gente. Que lugarzinho. Ó, nego ali, ó. Que ela foi aqui, bem, fazia banho pra gente ali, ó. Aqui, ó. Sabogueiro não, nego. Sabogueiro. Eu esqueci. É umas que... Não sei se chama copo de leite, sei lá. Fazer arrebanho, lambendô. Esqueci o nome. É umas folhas branca. Ó, gente. Que maravilha esse lugar aqui, né? Esse aqui é de um homem. De um... De um rapaz que mora lá pra cima. Ó, que maravilha. Esse aqui, o homem roçou todinho. Lá de cá, né? O dono de cá. Ó, só. Muita gente que pergunta também nos comentários. Banhinha, quanto que é um lote aí, gente? Um lote aqui é... Eu não sei, né? Mas, assim, os que eu sei... É esse aqui que já foi vendido. Esse aqui do junto do meu. Ele foi vendido por vinte e seis mil. Acho que foi vinte e seis. Mas eu acho que foi vinte e seis, mas parece que foi vendido por vinte e dois. Né? Aí, tem um outro aí que... Diz que até... Parece que trinta e cinco mil vende. E assim vai, né? Pra gente saber o preço mesmo, é só perguntar nos donos. Ó, gente. Casa ali. Tá vendo? A gente tem vizinho aqui, ó. Ó. Minha casa tá aqui. Aqui. Aqui, ó. Tem uma casa. Ali em cima, outra. Essa aqui é bem pertinho. Alguns metros da nossa aqui, ó. Olha aí, gente. A areia que tinha hoje, tá vendo? Não dava pra trabalhar com a areia que tinha aqui hoje, hein? Bem pouquinho. Parece que não é gostoso. Agora a brita ainda tem bastante. Tem até uma merda ali na brita. Olha os cachorros danados. E o raposo Lançou essa coluna dele. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Bye-bye. E o raposo falou assim. Eu já tinha tomado banho. Ô, falou não. Ele pensou. Falou pra mim. Você falou pra eles? Né, gente? Porque a gente pensou que não vinha. Não foi, né? Eu já tinha tomado banho já. Raposo já tinha tomado banho. Ó. Aí é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bye-bye.